Vocês conseguem ver dois joinhas? Duas bolitinhas de zói lá dentro, gente? Olha só, a pessoa fez caquinha e tá escondida dentro da casinha. Só vê a pata, olha lá, nem a cara fora ela bota. Porque sabe que fez coisa errada, né, Amora? Olha isso, olha a cama dela. Olha só, destruiu tudo, 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 tudo. Olha lá. Agora eu, se eu quiser, né, um dó da pobre criatura, comprar uma caminha pra ela, né, eu vou ter que comprar, ó. A Luna tá ali, ó, na caminha dela. Né, Luna? Né, meu amor? Você não destrói sua casinha, né, nem sua caminha, né? Mas a Amora destrói, olha só. Eu tô aqui, minha mamãe, só comportadinha aqui. Agora a Amora tá fazendo bagunça. Tá? Ela destruiu tudo a caminha dela. Olha aí. O que que a gente faz? Ri? Bota de castigo? Deixa sem cama? O que que a gente faz, Amora? Bota a cara fora aí, sem vergonha. Amora? Ô, Amora? Vem aqui, quero falar com você. Tá bem, mas... É nem que ela aparece a cara aqui agora. Bora comprar outra caminha, né, gente? Que eu não vou deixar a bichinha... Eu não vou deixar a bichinha passar frio à noite. Ô, meu Deus. Ai, ai.